Apresentamos uma obra essencial para os estudiosos e praticantes do direito penal, Leis Penais Especiais Comentadas, edição de 2024. Coordenada por renomados membros do Ministério Público, incluindo Rogério Sanches Cunha e René Duó Souza, esta obra é indispensável para uma compreensão profunda das leis penais especiais. Comentando 43 leis extravagantes, incluindo a nova lei da criminalização do bullying, do cyberbullying, este livro oferece análises minuciosas e críticas para o estudo completo das normas penais especiais vigentes no Brasil. A obra destaca divergências doutrinárias e jurisprudenciais, apresentando soluções contemporâneas e a aplicação de normas internacionais, tornando-se um recurso didático tanto para estudantes quanto para operadores do direito. Valorizada por promotores, juízes, defensores, delegados e procuradores, leis penais especiais comentadas é a ferramenta definitiva para responder as complexas questões do dia a dia forense. E tudo isso você encontra aqui na Juspodium, pelo preço mais justo, com frete grátis para todo o Brasil, e você ainda acumula Juspodium que pode utilizar em uma próxima compra. Acesse o nosso site e adquira seu exemplar, enriqueça sua biblioteca jurídica e dê um grande passo em direção ao sucesso em concursos públicos e na prática do direito. Acesse o nosso site e o nosso site e o nosso site www.juspodium.com.br